Música Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa o braço a desgovernar Deixa o braço a desgovernar Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrela, sarrela, sarrela Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrela, sarrela Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa o braço a desgovernar Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrela, sarrela, sarrela Vai descendo até o chão